Baralho! Eu quero me baralhar para a direita ali Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 M cardinar... Isto é você nem quer dizer o mainstream. E whoever tem aqui é Cannes? Isela sempre vieron todas as rares? E aí está aqui, Mirko. E aí, Mirko. O que é isso? 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 O que é que tem o meu filho? Tchau. 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 Não afir ist tier enfa. Tchau. Trav Tchau. 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 Eu contigo! É vergonha! Tchau, tchau. Tchau.